Então galera, vocês estão vendo como é que é? A gente erra também. O importante é a interpretação de texto. Eu erro muito por causa de interpretação de texto. Entende? E às vezes o desenho induz a gente ao erro. Esse desenho aqui, quando você olha de cara, você não percebe que elas estão em contato. Aqui, entende? Você não percebe. Então vamos lá. 8A 9 Em uma aula, o professor Antônio apresenta uma montagem com dois anéis dependurados, como representa na figura. Um dos anéis é de plástico, material isolante, e o outro é de cobre, material condutor. Inicialmente, o professor Antônio aproxima um bastão eletricamente carregado, primeiro do anel de plástico e depois do anel de cobre. Legal. Cadê a continuação do exercício da 9? Ai cara, que calor meu. Cara, é muito calor. A continuação da 9 está aqui. Cara, está horrível. Continuação da 9 está aqui. Com base nessas informações, é correto afirmar. Os dois anéis se aproximam do bastão? Ah, eu tenho que entender o que ele está fazendo. O que acontece? Vamos fazer o desenho. Cara, eu não vou nem tentar pegar a folha por lá embaixo. Vamos escrever de novo. Questão 9. Pô, vai acabar a bateria, eu não acredito. Questão 9. Você tem um anel de plástico, plástico, e um anel de cobre. E o professor, ele aproxima um bastão eletricamente carregado. Primeiro um de plástico e depois um de cobre. Quando ele fala aproxima, não é encostar. Ele quer saber o que acontece. Ora, se você aproxima um bastão de plástico e um de cobre, os dois vão ser atraídos por indução. Sei lá, bota que isso aqui é positivo. O bastão é positivo, o plástico vai ficar negativo, positivo. E o cobre vai ficar negativo, positivo. Qual que é a diferença? Quando você afastar o bastão, o cobre, por ser um metal, ele vai ter mais facilidade das cargas voltarem a se rearranjar e voltar a ser neutro. Agora, o plástico não. Por ser um mau condutor elétrico, ele vai demorar um tempo maior para essas cargas se rearranjarem. Então, ele vai ficar polarizado um certo tempo maior. Tudo bem? Então, vamos lá. Ai, cara. Muito calor. Acabou? Então, vamos ver os itens que ele fala. O que a gente pode afirmar? Os dois anéis se aproximam do bastão? Verdade. Os dois anéis se aproximam do bastão. O anel de plástico não se movimenta e o de cobre se afasta do bastão? O anel de plástico não se movimenta e o de cobre se afasta do bastão? Não. Os dois anéis se afastam? Não. O anel de plástico não se movimenta e o de cobre se aproxima do bastão? Então, olha só O B está errado porque ele fala que o de Cobb se afasta O C está errado porque se afasta Aí você fica entre A e D A pessoa vai achar que o de plástico não vai A gente é induzido a achar que o de plástico A gente é levado ao erro a achar que o de plástico não vai se movimentar porque é de plástico Mas ele também sofre polarização assim como o de Cobb A única coisa que vai mudar é se ele perguntasse o que aconteceria depois que eu afastasse o bastão carregado Então a resposta Resposta... Cadê? Os dois se aproximam Resposta A 9 Está lá Opa Resposta A Beleza? E por fim, graças a Deus, se a bateria ainda der Vamos tentar fazer rapidinho 10 Questão A 10 10 A figura a seguir representa um eletroscópio de folha O eletroscópio pode indicar a presença de cargas elétricas e sinais delas Considere o eletroscópio originalmente carregado positivamente Ao aproximar-se dele um bastão carregado Observa-se que as folhas se fecham É correto afirmar que... Então, gente, eu já expliquei isso Para elas se fecharem Eu tenho que aproximar um bastão negativo Que vai atrair as cargas para cima E vai perder carga aqui embaixo O que vai entrar nessa? 9 10 1